Quando tá escuro Tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não importa Basta poder te agitar São tantas batas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Uma noite longa Uma noite longa com a vida curta Vê se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Vê se não vai demorar Vê se não vai demorar Legenda Adriana Zanotto